Imagina se a gente crescesse e isso continuasse sendo uma tradição, né? Tipo, você vai numa pousada de férias, de noite, liga pro número 9. Alô, é da recepção? Oi, aqui é o Marcelo, do 707. Oi, eu gostaria de saber se eu... É Cláudio, da recepção? Isso. Cláudio, eu gostaria de saber se eu posso ir ao banheiro. Ah, por favor. Mas é rapidinho. Ah, mas... Mas Cláudio, eu vou... Agora eu vou falar pra você, encaixa ser revoltado com trabalho é fácil, né? Agora imagina um ator de Hollywood, tipo, ai, que saco, cara. Ai, que droga, hoje eu tô viajando pro Egito, vou passar 10 dias lá, depois eu vou gravar uma cena com 10 mulheres me agarrando num harem. Depois eu viajo de Jeep, o deserto do Saara inteiro, pra fazer uma ceninha com a areia, um detalhe da minha mão. Ai, que saco. Aí eu vou pra Califórnia, receber 10 milhões de dólares no pagamento, sabe, negociei tanto, queria tanto 12. Que saco, só me deram 10. Ai, fica beijando a Angelina Jolie, ai, passando a mãozinha no peitinho da Jennifer Aniston, isso não é profissão. Sabe, eu não registro nada na minha caixa, sabe, registradora. Que saco. Aí não existiria isso, né? Ah, rapaz, depois dessa eu tô querendo até alagar o programa aí pra Hollywood, tentar a vida. Muito bom, a sua boca tá bonita, maior do que a da Angelina, olha aí. Tem outro tipo de professor que é o que interrompe pra dar banca. Então, gente, a Revolução Francesa era uns huguenotes, tá... Cala a boca! Você fique quieta! Volta pro seu lugar! É muita energia, né, que é. E tem professor que fala pela metade, e se irrita também. Olha, o Getúlio Vargas, ele criou o que estado? O estado no... Paraná! O estado no... Ceará! O estado no... E aí, o que aconteceu? O esquema das Capitanias Heredias... Altárias! Muito bem. E o professor tomou no... E aí, ela continua e meio. Tem um pouco... Toca um pouco de Corner of the Earth, do Jamiroquai, na voz do Mion, correria. Now, isn't it so friend, cause if it's a bull, and well, the corner of the Earth, would be something so bad. Pode ter a música errada, mal, tudo errado. Vamos lá. Ah, isso aí eles cortam na edição, depois relaxa. É, corta não. Agora fala, professor... Professor, tava falando aqui dos esquemas, né, professor, que não deixa você ir ao banheiro. Imagina se o professor fizesse como outros servidores, que são corruptos, né? Tipo, professor, posso ir ao banheiro? Claro, olha, poder não pode, mas assim, eu quero resolver pra você, você quer resolver pra mim, entendeu? Bota aí um café pro tio aí na página 17, entrega o livro pra mim, como se ninguém falasse nada, tá? Isso, daqui, porra, 10 reais, volta pro seu lugar, acabou. Não, imagina, tá colando na prova? Porra, eu teria que te denunciar pra... Mas eu não quero, mas veja bem. Eu seria obrigado a aprender a sua prova, veja bem. E caçar, não é, a sua calharia. Agora, pode ficar, não é, de um jeito melhor pra mim e pra você, quem sabe? Liga pro seu pai, ele assina um cheque, hein? Mas o professor, não, o professor, ele é digno, ele se mantém, não é? Maldito mundo, porco, capitalista, esse mundo, porco, capitalista, é maldito, é? Entendi o que falou, entendi o que tu falou, então tu falo, cadereço, tu é o meu... Obrigado, gente, até o próximo programa. Valeu! Obrigado, Cabinho, aí, hoje. É, rapaz, grande, 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 grande do Rock'n'Roll. Muito bem-vindo, porque, afinal de contas, ele ocupa menos espaço que você, né? É, verdade. Em seguida essa lógica do negócio. Conta aí, conta aí pra galera, dá um tchau pra galera aí, fala alguma coisa pra câmera ali, ó. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe aí, que é companheira de navela. Que companheira de navela, que queima a filma isso aí, né? É, cara, não vem no programa, teu irmão vem aqui fazer propaganda. É, é engraçado, mas a navela passa na hora do nosso programa aqui, rapaz, como é que faz, rapaz?